Não importa Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 É... Não importa pra onde você foi De na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele apaga o seu passado E você Ele se importa Ele compreende Nunca viu amor tão jantar E você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão jantar Ele não desiste Não desiste Ele não desiste